O presidente do Congresso Nacional, o senador Rodrigo Pacheco, reverteu nesta terça-feira o bloqueio feito pelo Ministério da Agricultura e Pecuária e restabeleceu o empenho que assegura 12 milhões de reais para obras de pavimentação do acesso para a fábrica da Heineken Passos, considerada essencial para o escoamento da produção. Os recursos haviam sido bloqueados pelo governo federal através do Ministério da Economia, comandado por Paulo Guedes, em função de uma revisão das emendas de autoria do relator-geral do orçamento. Porém, o senador Rodrigo Pacheco conseguiu, após intervenção junto ao ministro, manter a previsão orçamentária para as obras de pavimentação em Passos que vão assegurar a instalação da cervejaria na cidade. De acordo com o senador, o compromisso com Passos e toda a região está mantido e que, através de negociações, ele demonstrou a importância dos recursos para a implantação da fábrica, que vai gerar milhares de empregos na região. Os 12 milhões de reais serão usados para obras de pavimentação nos trechos das rodovias Humberto de Almeida, que liga Passos a São João Batista do Glória e a MG 050. O acesso é essencial para o escoamento da fábrica, que passará a operar na cidade em 2025. Além disso, a pavimentação das rodovias irá melhorar o escoamento agropecuário e também impulsionar o turismo, já que a estrada dá ligação a uma das portarias do Parque Nacional da Serra da Canastra. Em abril de 2022, quando a fábrica ainda negociava com outras cidades, Rodrigo Pacheco anunciou os 12 milhões de reais para obras de infraestrutura em Passos e isso foi determinante para que a cervejaria holandesa escolhesse o sul de Minas para a implantação da sua nova fábrica aqui no Brasil.